Vamos lá, pessoal, olha só, trouxe aqui uma... Chuta, o que é isso? Previsão, muito bem, tá escrito, né? Tá fácil. Uma previsão, ou seja, aqui dentro eu tenho um papel que eu escrevi o valor e o naipe de duas cartas distintas, tá? E eu vou deixar aqui o tempo inteiro, só pra ter certeza, né? Que não vou pegar isso aqui, botar no meu bolso e depois trocar por outro e vai ficar aqui na mesa, assim, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, sabe qual que é o jeito mais... aleatório pra você poder misturar as cartas? Não é isso que eu tô fazendo aqui, que isso aqui eu tô só embaralhando. Chama Deal and Shuffle, você coloca na mesa e embaralha. Coloca, embaralha. Quer ver? Segura aqui. Segura o baralho na sua mão. Coloca uma a uma aqui, sem olhar, pra baixo, assim. E agora, quando você quiser, quando você achar que tá bom, você para um pouquinho e embaralha um pouco, tipo agora. Não, não, aí... Tudo bem, faz o seguinte, faz o seguinte, coloca tudo no meio e mistura. É, porque eu queria te mostrar o seguinte, você coloca algumas na mesa, tipo assim, coloca, quando você achar que tá bom, você para, e aí você embaralha o que tá aqui, aí você mistura assim, tic, 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 tic. Isso, aí você coloca mais um pouquinho, embaralha, entendeu? Tipo, é só porque as pessoas acham que é, não. É a melhor maneira. Isso, essa... Vivendo e aprendendo. Aí você vai, você mistura, aí se quiser botar o grupo inteiro, não tem problema, botar o grupo inteiro assim, aí você mistura mais um pouquinho, e aí você bota o resto, fechou, né? Beleza? Aí botou, ótimo, tá bom? Estamos justos, né? A Bel tá pensando, acho que tem alguma gracinha aí. Não, ela tá achando, acho que pode ter alguma ordem. Confere, vê se são cartas, cartas misturadas, pretas, vermelhas, paus, copas, ouros, espadas, cartas misturadas, né? Vermelhas e o que tal. Ótimo. Então, já que a Nara já fez, agora faz o seguinte, segura aqui, coloca, sem olhar as cartas, coloca uma a uma aqui, uma a uma, quando você achar que estiver bom, e você para. E claro que você pode pegar de baixo, pegar do meio, pegar mais de uma, quiser pegar do meio, ou então de baixo, ou então botar de duas em duas. Quando você achar que tá bom, você para. Tá bom? O que importa é um grupo. Sério, tá pouquinho. Quer mais? É, um pouquinho mais. É só para fazer uma quantidade substancial aqui. Por mim tá ótimo. O que importa é com você. Quer tirar alguma daqui? Tirar uma, duas? Quer tirar. Tirar? Tá bom. É, o número vai dar certo. Foi? Foi? Beleza. O resto a gente não vai usar. E é o seguinte, Bel, só para deixar claro, essa quantidade que definiu foi você, né? Se quiser, você podia tirar alguma e tal. Então pega esse monte de novo, e aí bota uma, uma na mesa. Uma, 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 uma. Quem sabe aqui, assim? Isso. Uma, 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 uma. Só para a gente poder fazer dois montes de, 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 de quantidades iguais. Certo? Foi? Ótimo. Esse aqui tem mais? Não deu problema. Tudo bem. É porque tinha, tinha quantidade ímpar então, né? Olha só. O baralho foi misturado, né? A Nária embaralhou. Depois você colocou uma quantidade, você fez uma, uma, uma pilha de cartas, a quantidade que você quis, e aí dividiu. E aqui é o topo, tem cinco de paus, e a, e a dama de ouros. Certo? Previsão. No começo. Não. No começo do número, no começo do número, eu tinha escrito aqui, justamente, cinco de paus e dama de ouros. Não tem mais nada aqui, nada aqui. Cinco de paus, dama de ouros, entre todas as infinitas possibilidades. Obrigado pela ajuda de vocês, por tornar essa previsão possível. Obrigado. Como assim, gente? Não sei. Virei mágico só para descobrir essa. Até hoje, estou tentando.